agora eu estou turistando aqui na holambra e temos o maior moinho da américa latina e detalhe pessoal ele funciona claro que como turismo né para mostrarem aí como funciona esse final de semana ele tava funcionando o pessoal tá lá em cima lá ó só que acho que tem fila para subir só o lugar aqui é bonito gente aqui é uma cidade holandesa e aí olha como que é a prefeitura da cidade por que que descobriram a rua para por flor né aí fica com essa fase em arranjo tudo e fica e tem eventos tá aqui em baixo tem peixe nesse lado? tem aqui na semana santa eles colocam a semana dez dias antes caminhões e caminhões e peixe liberam para o cara tá pescando ali ó o que legal é também a nossa prainha estamos na avenida principal da cidade olha esse restaurante é tipo um centro comercial aqui né olha o prédio da caixa econômica é legal porque eles fazem só essas parede assim né não tem nada para trás mas tem a parede né não dá a impressão que não tem nada né para trás olha essa aqui ó farmácia tudo turista é isso aí pessoal e engatou a primeira segunda terceira acabou a cidade de olambra vamos embora vamos embora não gente não tô zoando tô falando que a cidade é pequenininha mesmo tipo bom o senhor Marcos que não quer aparecer mas no meu vídeo mas que eu vou contar para vocês e ele que tá de meu turista deu oi senhor Marcos para o povo meu do canal senhor Marcos que vai fazer implemento para o MP né senhor Marcos conta aqui que o senhor trabalha vamos fazer um merchan teu aqui uma empresa hidráulica que faz produtos para a cultura faz contêineres para grãos plataformas equipamento hidráulico tanque de água e o que nós estamos fazendo agora com o pessoal de conta grossa mas a Helena que me trouxe para turistar aqui em novembro até eu dar o horário de eu ir lá para para ir embora né e dizendo é que é para mim voltar buscar o caminhão mas agora vai ser quatro dias de viagem que tem que levar cinco implementos vamos lá pessoal vamos aí pro agora o senhor Marcos vai largar eu lá no lugar para mim almoçar e diz que tem flor lá vamos ver aqui tem flor tudo que é pra campo os turistas e os imigrantes vieram pra cá em 1948 surgiu a cidade sim em 1948 mas então não é tão antiga assim e ela foi emancipada em 1948 ah é olha ai pessoal 1948 quando os primeiros holandeses vieram lá bem vindo a capital nacional das flores olândia 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 lembra muito carambém lá da minha cidade carambém castro porque é tudo holandês né tudo holandês é mais uma colônia tá são ele é Tchau, tchau. Tchau, tchau.